Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de projeto. Hoje é dia de falar sobre mais um projeto de leitura e dessa vez é um projeto criado pelo Everaldo do canal Estante Eteria. E como eu vou participar desse projeto, resolvi gravar esse vídeo e fazer o convite para vocês também participarem. Esse projeto é sobre a autora Agatha Krisch, uma autora que eu amo demais, rainha do crime. E eu acho que a maioria de vocês conhecem a autora, se vocês não conhecem, é uma ótima oportunidade de participar desse projeto e conhecer essa autora que ela é muito boa. E esse projeto, ele se chama Um Ano com Agatha, então ele vai começar agora em setembro e vai acabar setembro do ano que vem. E ao todo nós vamos ler 12 livros, um livro por mês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Everaldo e lá ele vai explicar todos os detalhes do projeto, então não deixe de conferir o vídeo dele. E lá também ele vai mostrar os 12 livros que ele escolheu para ler durante esse projeto. E lembrando que se vocês forem participar desse projeto, você pode usar nas suas postagens a hashtag Um Ano com Agatha e assim a gente pode interagir com as pessoas que estão participando do projeto. Eu li muito Agatha Christie na minha adolescência, mas eu não lembro direito dos livros, porque já se passou muitos anos. E eu estava muito afim de reler os livros dela e também comprar, porque muitos eu li na biblioteca, emprestado. Na época não tinha essa facilidade que temos hoje em dia de comprar livros. O Everaldo, ele fez uma lista bem bacana dos livros que ele vai ler durante o projeto, Só que eu pensei em fazer diferente. Como a Nova Fronteira está lançando edições maravilhosas da Agatha Christie, eu pensei em focar a leitura nessas edições. Como eu já tenho os dois primeiros volumes dessa edição, e cada um vem três volumes, eu vou ler esses seis livros. Só que um desses livros aqui eu não vou ler, porque eu já fiz uma releitura dele, que é Os Elefantes Não Esquecem. Fiz resenha aqui no canal, se não me engano, um ano passado. Vou deixar o link aqui na descrição da resenha. Então esse livro aqui eu vou descartar do projeto, porque senão eu vou ter que ler a terceira vez. E como já tem resenha, eu acho que não é legal ler de novo. E aí, dessa coleção que eu já tenho, sobraram esses cinco livrinhos, e eu vou mostrar a ordem que eu irei ler esses livros. E conforme for acabando, né, porque eu acho que eu tenho até janeiro, eu vou comprar mais um box desse livro e vou lendo bonitinho. E cada mês vai sair uma resenha de um livro da Agatha. O livro que eu escolhi pra ler em setembro é um livro que eu já estou lendo, que é O Morte na Mesopotâmia. Eu tô praticamente quase no finalzinho, então no final do mês com certeza já vai sair resenha desse livro. E já adianto que eu estou achando a história bem interessante. O livro de outubro chama Morte no Nilo. Eu fiz mais ou menos assim, gente, a minha escolha. Eu peguei os livros que eu tinha, e aí eu vi a ordem de publicação. Só um que eu não coloquei na ordem da publicação, que eu vou explicar porquê. Foi desse jeito que eu selecionei esses daqui que eu já tinha. E aí em novembro eu vou ler O Assassinato do Expresso Oriente, esse que tá fora de ordem, porque novembro vai sair o filme e eu quero muito reler esse livro na época que eu li. Eu gostei bastante, não lembro quase nada da história. Então eu vou reler em novembro pra tá fresquinho pra assistir ao filme. Em dezembro eu escolhi Um Corpo na Biblioteca. E pra janeiro eu escolhi A Mansão Hollow. Quando chegar lá em janeiro, eu não vou ter mais livrinho, eu vou lá e compro mais um box da Agatha. E aí vocês vão acompanhando as minhas escolhas durante o mês, quando for sair a resenha. Eu recomendo que vocês participem desse projeto, porque os livros da Agatha, como vocês podem ver, são livros bem curtinhos, livros envolventes, uma leitura bem gostosa. Então se você aí gosta da Agatha, participe. Se você ainda não leu nada dela, eu acho que é uma ótima forma pra você conhecer mesmo a autora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse projeto. Lembrando que o vídeo do Everaldo vai estar aqui na descrição, então não deixe de conferir. E deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês vão participar, o que vocês acharam desse projeto. Se vocês gostam de Agatha Christie. E deixe aqui também se vocês já leram Agatha Christie, qual é o seu livro preferido dessa autora. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo o que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.